Música Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Defensão na Calcaia, direto da Praça Matriz, da Câmara de Vereadores Estamos aqui com duas lideranças do movimento SOS Caraí Como é teu nome? Alisson Paulinelli, presidente do movimento SOS Caraí O teu, companheiro? Meu é Francisco Júnior, vice-presidente da SOS Caraí E atualmente na presidência da Associação de Futebol Caio Pronto, eu vi o pronunciamento de vocês aí na Câmara Relatando a questão séria lá do avanço do mar Também vi que quando foi feita aquela primeira tentativa de barrar o mal O bagwall, não é bagwall? Tem um laudo técnico do Lava-O-Mar Dizendo que aquilo não seria solução nenhuma Seria jogar dinheiro fora O que houve? Houve má fé? Houve desconhecimento? Houve questão de desvio mesmo de dinheiro público? Bom, o que nós achamos... TV Zona, a TV Zona é assim Responde se quiser O que nós achamos é que é um misto de falta de conhecimento técnico Sobre a força de erosão que ocorre na praia do Caraí E no litoral todo de Calcaia Que é conhecido pelas fortes ondas E a implantação da tecnologia bagwall Foi palpeada de outros locais Porta Negra, né? De outros locais Principalmente da praia de Japaratinga Em Maceió, em Alagoas Que não tem a mesma força De ondas que contam o litoral de Calcaia Por isso o bagwall não conseguiu cumprir a sua função Que era parar a erosão do mar Que diga-se de passagem Vem estourando Se evidenciando nos últimos anos Mas ela já tem um histórico de 40 anos Que o litoral de Calcaia sofre com a erosão E a gente está na tentativa De que alguma solução Com base nos estudos do Labomar Seja implantada lá Inclusive a situação que foi apresentada Dos espirões Ou do arrecife artificial Para que seja realmente contido A erosão do mar E seja dada uma tranquilidade Aos moradores do Icaraí Esse enrocamento, né? Aí é mais de 30 milhões jogado fora? Bem, realmente é uma obra de emergência É um curativo Mas nós vimos o seguinte Que realmente A população Ela é descrente Dessa obra Se sabendo Que Em Fortaleza Se faz espirões Sabe-se lá De onde se consegue O recurso Ou quem autoriza Esses espirões Então o que a gente quer hoje É Seu objetivo Queremos aqui também Os espirões Não pode Fortaleza Destruir Todo o litoral de Calcaia Que não tem ninguém Para poder questionar Ver essa destruição De braços cruzados Estamos aí na luta Batalhando Para conseguir A nossa revitalização Da nossa praia E da nossa obra de Calcaia Essa solução Cantada e decantada Pelo vereador Américo De 30 milhões Mais dinheiro Jogado fora Ou não é solução Definitiva? Bem Nós aqui Não somos técnicos Para poder julgar isso Mas pela comissão técnica Que já nos procurou Já nos foi falado Nós vimos que isso aí Não é uma solução O mesmo trabalho Que se tem Para conseguir 30 milhões São o mesmo Para conseguir 112 milhões Então por que não Procurar fazer Alguma coisa definitiva Para que se resolva Logo a situação Não cai na nossa cabeça Essa situação O ministro Numa reunião Que nós tivemos Ele mesmo Propriamente falou Para a gente Que se faz primeiro Um aderente Se libera 30 milhões Para depois se liberar 112 milhões Por que não se libera Logo 112 milhões Para poder fazer Logo a definitiva Como se 30 milhões Fosse fácil Não é assim É realmente O que a gente vê É que É como se brincassem Com o número Então assim O dinheiro público Ele tem que ser Uma coisa Respeitada Então acho que Deve haver um planejamento Como o seu Júnior Comentou aqui Meu vice-presidente E é o que a gente Não vê hoje No município de Calcaia Falta de planejamento Júnior Você sentiu Que os vereadores Realmente Estão sensibilizados Ou foi só jogo De cena aí Bom A gente nota Que existe Um empenho Até porque A erosão Na praia do Icaraí Ela não causa Perdas apenas Para os moradores Ela causa Perda Para o município Como um todo É degradante Para a imagem Do município É deplorável Para a imagem Do turismo De Calcaia E eu acho E eu acho que Eles vão Se comprometer A uma solução Por conta Da imagem Da busca Pela Uma imagem Melhor Para o município De Calcaia A audiência pública De 17 Teve só dois Que leitura Você faz disso Eu faço Que eu acho Que naquela época Não houve um interesse Eu acredito Que eles acharam Que a população Do Icaraí Ia deixar Isso passar E pelo contrário Nós somos Um povo de Calcaia Nós somos um povo Que fiscaliza Que vai atrás E mostra Que nós estamos aqui Para puxar a orelha deles Que eles tem que estar lá E tem que fazer Juiz Ao voto Do Calcaia Desse